Pessoal, para fechar essa aula de hoje, olha só que legal esse exemplo aqui envolvendo toda essa questão do isomorfismo e da transformação inversa do isomorfismo. Esse exemplo aqui. Imagina que você tenha uma t de R3 em R3 dada por t de x, y, z igual a isso aqui. Já deu a fórmula, é claro que é uma transformação linear. Então já vamos começar escrevendo isso aqui na lousa. Exemplo. Seja a transformação t de R3 em R3 linear, transformação linear, dada por... Aí coloca a fórmula aqui. t de x, y, z, t de x, y, z, igual a... x menos 2y, z, x mais y. x menos 2y, z, x mais y. Ponto final. Ponto final. Aí ele pergunta o seguinte. Mostrar que t é isomorfismo e calcular a sua inversa, t menos 1. Então são duas. É como se fosse um exercício com item A e B. Então item A. Item A. Mostrar que t é um isomorfismo. Item B. Calcular sua inversa, t menos 1. Seria a sua transformação inversa, né? Por isso que é inversa. Calcular sua inversa, t menos 1. Então tá aqui. Então veja. Item A. Como que você mostra que uma transformação, que você já conhece a fórmula dela, inclusive, tá aqui na sua frente no enunciado. Como que você mostra que ela é iso? Quer dizer, em primeiro lugar, o que é ser iso? É ser um isomorfismo, é a palavra certa. E o que significa dizer que a transformação é um isomorfismo? Significa que ela é inje e ela é sopra. A gente tem, no caso desse exemplo, uma coisa aqui que a gente pode observar, que é o seguinte. Você pode observar que o cara já colocou aqui, é do R3 no R3. Então é o mesmo. O V é igual ao W. O domínio V é igual ao contradomínio W. Então você já sabe que a dimensão de V é igual à dimensão de W. E você já estudando a matéria comigo aqui hoje, já viu durante a matéria que quando a dimensão de V, quando você tem uma transformação linear entre V e W, e a dimensão de V é igual à dimensão de W, que é precisamente o nosso caso aqui, você mostrar que ela é inje já implica que ela é sobre. E você mostrar que ela é sobre já implica que ela é inje. Então, digamos assim, a gente não precisa mostrar as duas coisas para mostrar que é iso. Basta mostrar uma. No caso, eu vou escolher inje, porque é mais fácil. Por que é mais fácil mostrar que é inje? Porque, lembra que tem também um resultado que a gente estudou no finalzinho da aula passada e reviu hoje, e passou de novo por ele hoje várias vezes, que é um resultado que diz que se a transformação, uma transformação linear T é inje, sei somente se o núcleo dela é só o O. Lembra que o núcleo é o conjunto das raízes da transformação, são os valores que anulam a transformação. Então, se você descobrir que o núcleo é só o O, você já descobriu que a transformação é inje. Como dimensão de V é igual à dimensão de W, automaticamente ela é sobre também. Inje mais sobre significa que ela é iso. Então, minha linha de raciocínio é essa. Vou partir para mostrar que é inje. Basta, como V igual a W, que é igual a R3, a R3, basta mostrar que T é inje. Basta mostrar que T é inje. E como que eu mostro que T é inje? Para isso, para isso, para tanto, para conseguir isso, vamos mostrar, vamos provar, vamos provar que o núcleo de T quer de T é só o O. É igual a O. No caso, quem que é o O aqui do R3? É o 000. Ponto final. Como que eu mostro isso? Bom, quem que é o núcleo de T? Para você descobrir o núcleo de T, é um procedimento padrão. Você sempre faz. Você quer descobrir que T de quem vai dar zero. Você quer descobrir quais são os vetores XYZ, tais que a transformação T desse vetor XYZ vai dar O. Vai dar 000. Então, você quer descobrir o seguinte. Você quer descobrir T de XYZ igual a O. Quem são esses XYZ que fazem isso aqui acontecer? Bom, isso é equivalente a dizer quem são os XYZ, tais que T de XYZ dá 000. Mas isso é equivalente a dizer... Porque você sabe quem é a T de XYZ. Ela é X menos 2Y, Z, X mais Y. Então, aqui fica, substituindo ali a fórmula X menos 2Y, vírgula Z, vírgula X mais Y, igual a 000. Agora, isso é equivalente a você resolver o seguinte sisteminha. Bem simples, né? A, seria X menos 2Y, X menos 2Y, X menos 2Y, igual a zero, Z, igual a zero, X mais Y, igual a zero. Analisando essas equações, você vai descobrir que isso é equivalente a dizer que... X é zero, né? Porque, veja, se X menos 2Y... De cabeça, X igual a 2Y. Substitui 2Y aqui, 3Y igual a zero, Y igual a zero. Substitui Y igual a zero aqui, X igual a zero. Então, de cabeça, você já tira aqui. X igual a zero, Y igual a zero, Z igual a zero. Portanto, portanto, quer de T é igual ao 000, que é igual a O, o que implica que T é INGE, o que automaticamente implica que T automaticamente implica que T é sobre, o que automaticamente implica que T é BIGE, ou seja, T é isomorfismo. Então, digamos assim, você já conseguiu provar o item A. T é um isomorfismo. Está certo? Agora, se ele é isomorfismo, se essa transformação é um isomorfismo, isso significa que ela é uma transformação linear bijetora, significa que ela é uma função bijetora. E toda função bijetora, como eu tinha explicado antes, admite uma função inversa. Então, essa transformação linear é uma função. Você acabou de provar que essa transformação linear é um isomorfismo, então ela é uma função bijetora. Então, ela admite um T menos 1, uma função inversa. Agora, isso é teoria. teoricamente, ela admite uma T menos 1, com certeza. Tem lá uma transformação inversa. Agora, diferente de eu falar simplesmente isso, que falar é fácil, é eu virar para você e falar assim, cadê a fórmula dessa transformação inversa? Escreve para mim, T menos 1 de XYZ igual a tal, tal, tal. Escreve lá a fórmula do T menos 1. Que nem eu falei agora há pouco para o X ao cubo. Se F de R em R é F de X igual a X ao cubo, F a menos 1 vai ser, F a menos 1 de X vai ser raiz cúbica de X. Diz-se a fórmula da transformação inversa. Qual que seria a fórmula da transformação inversa dessa aqui? Quem é a T menos 1 dela? Então, que é o item B, calcular sua inversa, T menos 1. Então, a gente vai ter que fazer algum procedimento aqui. Então, vamos pensar. O que eu tenho aqui a meu favor? Bom, para resolver esse item B. Bom, eu sei a fórmula da T e eu sei que já vimos aqui ao longo da matéria que isomorfismo, já sabemos aqui, já fizemos o item A, já sabemos que ela é um isomorfismo, a gente viu durante a matéria que um isomorfismo, vamos ver, um lance importante que me ocorreu aqui, um isomorfismo, ele leva base em base. Então, como eu já sei que é um isomorfismo, se eu calcular o T de uma base, vamos pegar a base mais simples que tem, base canônica do R3. quem é a base canônica do R3? Seja 1,0,0,0,0,0,0,0,1, a base canônica do R3. do R3. Ponto final. Como o T é isomorfismo, como o T é iso, então, T leva base em base. T de base igual a base. Certo? Então, se eu fizer o T desses três vetores aqui, eu vou gerar outros vetores, esse aqui é como se fosse um V1, V2, V3. Se eu fizer T deles, vai ficar um conjunto que é T de V1, T de V2, T de V3. Esse conjunto também vai ser uma base. Então, quer dizer, ou seja, ou seja, T de 1,0,0, vírgula T de 0,1,0, vírgula T de 0,0,1 é uma base. Mas quem que é esse conjunto aqui? Esse conjunto é vou colocar em verde aqui, porque dá para descobrir quem são esses caras, porque a gente tem a fórmula do T. Por exemplo, T de 1,0,0, eu venho aqui e substituo. 1,0,0 vai dar 1,0,1. Então, esse T de 1,0,0 é, na verdade, 1,0,1. Fechou. Agora, quem que é o T de 0,1,0? T de 0,1,0 vai ser menos 2,0,1. Menos 2,0,1. Quem que é o T de 0,0,1? T de 0,0,1 é 0,1,0. Só de cabeça ali, usando a fórmula. 0,1,0. Então, isso aqui é uma base também. 0,1,0. Então, olha só que curioso. É a base. Porque isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Então, veja. se T de 1,0,0 é isso aqui, isso significa que o T a menos 1 disso aqui volta no 1,0,0. T a menos 1. Agora, note que... Agora, note que... T a menos 1 de... T de A vem para B. Então, T menos 1 de B volta para o A. É por isso mesmo que se chama inversa. Ela faz o caminho inverso. T menos 1 de 1,0,0 perdão, de 1,0,1 é igual a 1,0,0. T menos 1 de menos 2,0,1 é 0,1,0. Eu estou fazendo T menos 1 dos verdes e está dando os brancos. T menos 1 de menos 2,0,1,0,1,0. 0,1,0. E para fechar o T menos 1 de 0,1,0 T menos 1 de 0,1,0 é 0,0,1. Então, qual é a conclusão disso? Perdão, 0,0,1. Qual é a conclusão disso aqui? A conclusão é a seguinte. Eu estou querendo descobrir a T menos 1. Estou querendo achar a fórmula dela dessa maneira aqui, igual eu tenho a fórmula da T. Não sei ainda a fórmula da T menos 1, mas eu já consegui alguma coisa. Eu consegui descobrir os valores de T menos 1 numa base, porque são os valores de T menos 1 nesse conjunto verde que é uma base. Então, isso aqui são os valores. Já tenho. Então, já tenho os valores de T menos 1 de T menos 1 numa base, que não é a base canônica, é uma base alterada aqui. Mas a gente viu em umas aulas anteriores aí que se eu conheço os valores de uma transformação linear numa base, eu consigo descobrir a fórmula dela. inclusive, nós resolvemos exemplos, exercícios disso aí, na lousa. E está salvo lá no vídeo e está printado na lousa lá no Classroom. Inclusive, fizemos caso onde a base não era canônica, igual aqui no nosso caso desse exemplo. Então, você deu aqui um passo gigantesco, você conseguiu, então, já tenho os valores de T menos 1 numa base. Então, isso significa que a partir daqui você já consegue tirar a fórmula do T menos 1. Só que tem um detalhe, não é base canônica. Se fosse base canônica, eu só escreveria isso aqui para achar o T menos 1. XYZ igual, aí base canônica, né? X vezes o 1, 0, 0, mais Y vezes o 0, 1, 0, mais Z vezes 0, 0, 1. Só que, se eu fizer isso aqui com esses vetores, você acha que XYZ é X vezes 1, 0, 1, mais Y vezes menos 2, 0, 1. Claro que, se eu fizer a conta aqui, vai dar tudo errado, não vai dar XYZ. Então, eu tenho que fazer aquele procedimento que eu fiz num outro exemplo que eu resolvi numa outra aula com vocês. Você tem que fazer aquele procedimento que é assim. Você fala, XYZ não é direto X vezes esse, mais Y vezes esse, mais Z vezes esse. Não dá para escrever direto. Você faz, primeiro descobre quem que você tem que multiplicar. Você sabe que vai ser um alfa vezes o primeiro vetor, que é 1, 0, 1, 1, 0, 1, mais beta vezes o segundo vetor, que é menos 2, 1, 0, mais gama vezes o terceiro vetor, que é 0, 1, 0. Não, menos 2, 1, 0, não, errei. Menos 2, 0, 1. Menos 2, 0, 1, mais gama vezes 0, 1, 0. E aí, eu descubro esse alfa, beta, gama que eu tenho que multiplicar aqui para dar o XYZ. Descobri, taca T menos 1 dos dois lados. E você vai descobrir quem é T menos 1. Então, primeiro, vamos descobrir aqui quem é o alfa, beta, gama. Claro que aqui vai ficar alfa menos 2, beta. Aqui vai ficar 0, mais 0, mais gama. E depois vai ficar alfa, mais beta. XYZ é igual a isso aqui. Então, isso aqui vai implicar o seguinte. Já dá para ver de cara que o Y é igual a gama. Ou seja, o gama é igual a Y. E também já dá para ver que forma um sisteminha com alfa e beta. O sisteminha com alfa e beta é alfa menos 2, beta igual a X e alfa mais beta igual a Z. Claro que se você multiplicar por 2 e depois somar, você vai cancelar os betas e vai ficar 3 alfa igual a X mais 2Z. 3 alfa igual a X mais 2Z. Então, conclusão. Alfa igual a X mais 2Z sobre 3. Alfa igual a X mais 2Z dividido por 3. O beta, ele é Z... pela segunda equação aqui, o beta é Z menos alfa, né? Então, o beta vai ficar Z menos isso aqui, que vai dar... Fazendo de cabeça aqui, né? Tirando o mínimo, vai dar Z menos X sobre 3. Z menos X sobre 3. e o gama é igual... O gama é mais fácil. O gama é igual a Y. O gama igual a Y. Então, o XYZ, ele é igual... Então, o que nós temos? XYZ XYZ igual... Alfa vezes 1, 0, 1. Quem que é o alfa? X mais 2Z dividido por 3 vezes 1, 0, 1. Mais beta vezes o menos 2, 1, 0. Quem que é o beta? Z menos X sobre 3 vezes o menos 2, 0, 1. E, finalmente, o gama, que é Y vezes 0, 1, 0. Y vezes 0, 1, 0. Fechou. Agora, você taca T menos 1 dos dois lados. Então, vai ficar daí T menos 1, que você já provou na tarefa para casa, né? Você já provou que ela é um ISO. Então, ela é linear. Não, desculpa. Você já provou que ela é linear. Então, dá para você distribuir, né? T menos 1 de XYZ vai ser igual a T menos 1 de tudo isso aqui. Distribuindo, fica X mais 2Z sobre 3 vezes o T menos 1 de 1, 0, 1. Mais Z menos X sobre 3 vezes o T menos 1 vezes o T menos 1 de menos 2, 0, 1. mais Y vezes o T menos 1 de 0, 1, 0. Aí, é só você olhar aqui na correspondência. O primeiro T vai dar 1, 0, 0. O segundo T menos 1 vai dar 0, 1, 0. O terceiro T menos 1, 0, 0, 1. Então, vai ficar X mais 2Z sobre 3 vezes 1, 0, 0. X mais 2Z sobre 3 vezes 1, 0, 0. Mais Z menos X sobre 3 0, 1, 0. mais Y vezes 0, 0, 1. Conclusão. T menos 1 de X, Y, Z igual abre parênteses X mais 2Z sobre 3 vírgula Z menos X sobre 3 vírgula Y. Acabou. Matou o exercício. Com isso, eu encerro a aula. Vou só conferir a resposta aqui com o livro, né? X mais 2Z sobre 3 Z menos X sobre 3 Y está certinho Vou printar a lousa Acabou a sessão 5.3 Sexta-feira a gente mata a 5.4 E aí acabou o capítulo 5 Então, salvei Selecionei Copiei Já vou imediatamente aqui colar no Paint Inclusive, vou encerrar aqui a gravação que eu esqueci de encerrar Acho que a essa altura ninguém mais está acompanhando E aí E aí